Como a gente viu, afeta drasticamente a qualidade desses pintinhos. Eu vou ter pintinhos com gema residual mais alta, eu vou ter pintinhos com uma absorção dessa gema, então consequentemente também eu tenho maior percentual de pintos de segunda, quanto mais alta a temperatura de casca. Então a gente está buscando uma temperatura que o mais próximo dos 38 graus Celsius, ou 100, 101 graus Fahrenheit, quanto mais alta essa temperatura, quanto mais alta essa temperatura, mais alta o percentual de pintos de segunda e mais baixa o percentual de pintos de primeira. Aqui mostrando um caso real também, uma visita a cliente, a gente estava rastreando qualidade de pintinho e a gente percebeu que numa mesma máquina a gente tinha pintinhos bons e pintinhos médios e pintinhos ruins e eu fiz um rastreio de temperatura embrionária dentro da incubadora através daquele mapa que eu mostrei anteriormente e a gente identificou esses ovos como áreas onde a temperatura era boa, áreas onde a temperatura era muito alta e a gente a gente rastreou esses pintinhos até o nascimento. Então aqui um exemplo, são pintinhos com basicamente quase o mesmo peso corporal, então o pintinho da minha esquerda aqui com 52,8 gramas, vamos dizer 53 gramas, o pintinho da minha direita com 53 gramas e ambos os pintinhos, mesmo lote, mesma máquina, mesmo peso corporal ao nascimento. Mas quando a gente observa aqui, primeira coisa, a gema residual desses pintinhos já podemos ver a diferença, não? O pintinho da esquerda tem uma gema residual menor, o pintinho da direita tem uma gema residual muito maior, ou seja, isso me diz que esse pintinho da direita não utilizou toda a gema para o seu crescimento, que deveria ser utilizado, enquanto o pintinho da esquerda utilizou. Aqui já obviamente é possível perceber que esse pintinho da direita é um pintinho proveniente de uma área da incubadora onde a temperatura de casca média era de 102 Fahrenheit, então tinha temperatura um pouco mais alta que isso, um pouco mais baixa. O pintinho da esquerda estava numa área da incubadora onde a temperatura média era de 100,5, 101. Quando a gente observa a gema residual, nosso target é de 9 a 11% do peso corporal do pintinho. É isso que deve sobrar de gema se o pintinho, se o embrião foi hábil a utilizar toda a gema para o desenvolvimento apropriado durante a incubação. Então, observamos aqui o pintinho da esquerda, dos 53 gramas de peso corporal, somente 5 gramas de gema residual, ou seja, o resto do peso que sobra é corpo, é musculatura, é sistema ósseo. Se observamos esse pintinho da direita, das 53 gramas, quase 15 gramas são gema residual. Então, a gente vê que a quantidade de corpo desse pintinho, de peso corporal efetivamente, é menor do que do outro pintinho, porque esse pintinho está aqui, o excesso de gema que está aqui é o que não se converteu em corpo e a gente já pode ver que mesmo que eles tenham o mesmo peso, esse pintinho é menor. E aqui, tamanho do coração, 0,96% do peso corporal, 0,37% do peso corporal. Então, essa ave também tem um comprometimento do sistema circulatório e, por isso, também há uma correlação dessa temperatura alta durante a incubação com uma mortalidade mais alta por acite a campo quando o frango já está em idade mais avançada. E também, como observamos aqui, sistema gastrointestinal, intestino do embrião incubado em temperatura ótima mais comprido, aqui novamente o coração, e no embrião de temperatura mais alta, a gente tem um intestino mais curto. Então, isso também afeta a capacidade dessa ave em converter os nutrientes para o crescimento. Então, todo o desempenho do frango de corte à campo vai ser afetado, porque todo o sistema de órgãos, todo o sistema de metabolismo desse embrião foi afetado devido às altas temperaturas. Aqui é um slide do pesquisador que eu mencionei antes, Ron Medhorf, mostrando justamente pintinhos de mesmo peso corporal, mas um pintinho que foi incubado em alta temperatura, um pinto que foi incubado em temperatura ótima. O que a gente observa também, além deles serem mais curtos, mais pequenos, é que eles também são mais brancos. Por quê? Porque não houve a utilização da gema. O que faz o pintinho ser mais, evidentemente, amarelo é justamente a pigmentação da gema que se deposita nas penugens e, como observamos, é um pintinho mais branco, o mesmo que a gente observa aqui, nesse outro slide. E também, como eu falei, um pinto mais curto. E também, como eu falei, um pinto mais curto.